e fala aí gurizada do canal faça você mesmo tudo bem com vocês mais uma dica aí do canal pessoal cola epox araldite da tec bonde pessoal top demais essa cola aí cola sapato cola louça metal pessoal aqui nos especificações aqui vem falando aqui é indicado olha só pequena superfície aqui plástico rígido exceto politileno pessoal cola concreto também aqui tá falando metais olha só e aguentam a temperatura de 70 graus celsius secagem inicial 10 minutos cerca de total oito horas um detalhe aqui pessoal que depois de misturar aí a escola tem que utilizar em cinco minutos pessoal não ela seca tá você não consegue fazer aí vem esse tubinho amarelo né e esse tubinho vermelho pessoal você tem que fazer aqui é pôr uma quantidade zinha aqui ó vou pôr aqui um pouquinho aqui mostrar pra vocês põe uma mistura zinha assim um tantinho dessa e um tantinho da amarela pessoal o mesmo tanto que você pois aqui ó mistura as duas pega alguma coisinha aí para vocês misturar pessoal mistura bem ela assim ó mistura e aí você faz a aplicação aí sobre o que você quer colar pessoal mas tem que ser até em cinco minutos que ela começa a secar e aí você acaba perdendo aí a cola entendeu beleza pessoal utilizei aqui muito boa mesmo cola sapato já colei louça com ela lavatório aqui de casa que tinha quebrado colei até agora tá belezinha beleza pessoal vou aproveitar aqui agora para colar meu sapato aqui então fica a dica aí para vocês pessoal cola epox aí araldite rob tec bond depois comenta aí se você tem uma cola aí que você já usou que ainda melhor do que essa aqui pessoal beleza falou pessoal até o próximo vídeo não esquece deixar seu like aí se inscreva no canal beleza e até o próximo vídeo valeu tchau tchau e aí e aí Tchau.